salve galerinha do youtube vamos continuar o nosso joguinho do robozinho né do tmec personagem nosso código principal vamos fazer um teste para ver como a gente deixou tá o nosso robozinho aí se movimentando ele dá essa brincadinha né ele se anima quando anda também tem o modo de espera ele faz uma animação zinha quando ele tá parado é isso aí para ambas as direções continuar né vou fazer mais coisas aqui vou fazer um negócio diferente vou trocar o personagem que ele tá muito grande e não sobra espaço para pôr mais coisas eu vou colocar ele um pouco menor e vou adicionar também uma fonte para a gente poder escrever porque a fonte original é um muito pequena né não basta escrever fonte tem que criar o arquivo já mostrei como fazer vou deixar o link aí pessoal dá uma olhada ok bom vamos criar uma função aqui chamar de fase e vamos criar mais um objeto vão ser as nossas paredes né cria aqui uma classe chamar de paredes abre chave fecha chave ponto e vírgula vou começar aqui com público e eu vou colocar os as variáveis né os parâmetros x y largura e altura né w h e uma pra cor colocar aqui só se eu vou colar as atribuições aqui para ir mais rápido belezinha vai ter um parâmetro de tipo boleano aqui que é o hit se eu colocar aqui também é isso aí verificar se a parede pode ser colidida ou não aqui a gente vai exibir o nosso objeto vão ser retângulos né o tamanho a gente vai escolher quando criar inicialmente eu vou fazer só os contornos vou pegar o buffer a posição x menos um a posição y menos um o tamanho dele mais um a altura dele ali mais um né que eu quero o contorno fique bem destacado vai ser tudo na cor preta esse caso o hit dele for verdadeiro né tiver ativado aí a gente vai exibir o retângulo colorido uma sombra a gente coloca aqui a posição x y a posição x mais a largura posição y mais a altura a cor vai ser a variável c né a gente vai escolher que cor que ela vai se apresentar vamos compilar ele aqui salvar né chamar de parede maiúsculo salvar de tipo header né ponto h é isso aí vamos para o nosso main nosso principal aí e aqui a gente vai criar os nossos objetos né vamos tá declarando paredes tipo ponteiro chamar de bloco e vão ser 20 itens para começar aí quem tem que incluir aqui a biblioteca include paredes.h belezinha antes do nosso laço while antes de começar o jogo a gente vai chamar a função das fases né que ele vai gerar aí a fase inicial e aqui eu vou tá exibindo tudo dentro de um laço forne vai estar contando pelo número de itens e eu criar começar com um vou fazer só um pra teste eu posso fazer assim né o nosso fora vai contar uma vez só eu comentar aqui exibir os blocos bloco na posição e que aponta para o show nossa funçãozinha que exibe o personagem ela vai pedir o buffer e aonde vai ser desenhado né beleza vamos fazer um teste teste é isso aí tá aí o objeto mas não dá para ver porque ele é da mesma cor do cenário está no mesmo lugar que o cenário né eu fiz lá eu esqueci de mostrar vou mostrar já já eu vou remover o cenário e a gente vai ver o nosso primeiro bloco que é o lugar onde o robôzinho vai passar por cima tem que ter ele ali porque eu vou fazer um sistema de tema de gravidade ele tem que andar sobre alguma coisa bom aqui eu vou colocar o nosso segundo bloco aí de exemplo o tamanho aqui pessoal que escolhe é eu tô fazendo só de exemplo na cor vermelha ea colisão dele vai estar como falsa ele vai aparecer somente o espectro somente ali o contorno joia joia bacana antes de eu trocar ali o contorno para cor eu vou mudar aqui o endereço que agora vai ser a imagem itens 1 né eu preparei lá mas esqueci de mudar a posição w y também vai estar mudando a posição e eu vou colocar com 400 o personagem é um pouco menor então vai ser 57 por 71 né ele era sem ali vou diminuir um pouco a gravinha vamos testar para ver já é já tá nosso personagem aí eu só troquei a foto beleza só que eu tenho que colocar ele ali embaixo né colocar ele no 540 já é só para começo mas para frente a gente vai por gravidade e ele vai ter que parar ali beleza bom aqui ele pode atravessar porque tá o espectro quando ele tiver na cor eu vou mudar aqui só colocar tru né a gente ativa nossa cor aí o preenchimento e beleza tá aí o nosso bloquinho na cor escolhida na cor vermelha o contorno aí destacado eu vou colocar mais um né voltado falso ali quando eu adicionar tem que aumentar aqui também no for né agora são três itens belezinha tá aí os nossos três bloquinhos um deles é o piso bom quando ele tiver vermelho eu não posso atravessar mas para isso eu tenho que criar o sistema de colisão né que vai ser bem mais complicado aqui mas vai ser bom pessoal pegar para poder usar como padrão em jogos de plataforma então coloquei a nossa função de colisão pessoal já conhece ela deixa eu remover esse texto que não vai usar e a gente vai ter que fazer bastante alteração bom que eu vou criar aqui a função que controla a colisão entre os nossos box eu vou chamar de hitbox é hitbox não é bitbox ela vai receber um parâmetro inteiro que vai ser o índex né o endereço da caixinha qual caixinha que eu quero testar colisão belezinha eu vou criar a função aqui de tipo void hitbox que vai receber o índex inicialmente eu vou criar uma variável de tipo estática boleana para economizar espaços vou chamar de cair ela inicia ali com o falso aqui eu vou criar umas variáveis auxiliares para a gente diferenciar o corpo do personagem do pneu chamar de bx começar com 8 by 42 e bw igual a menos 8 pois eu vou explicar bom vamos ver agora a colisão com os blocos a gente vai colocar nossa função de colisão normal personagem né que aponta para x para y para w para h a mesma coisa para o bloco a gente colocar um índex que vai ser o bloco que a gente escolheu e a gente está testando colisão normal dentro da função de colisão a gente também vai verificar se ele está batendo pela esquerda está batendo pela direita por cima por baixo belezinha mais ou menos como a gente fez um bomberman só que aqui é um pouco diferente né ela era por matriz aqui é um personagem normal então eu vou verificar se ele está batendo pela esquerda né se a posição do personagem está mais à esquerda do que o bloco que ele está testando a colisão lá em cima também estou vendo se o nosso bloco ele está com um hit verdadeiro né se ele pode bater se ele não é um espectro caso deu certo a posição x do nosso personagem vai ser igual a posição x do nosso bloco menos o tamanho dele né vou puxar um para trás para ele não está mais colidindo vou fazer a mesma coisa aqui para a direita e caso a posição x for maior agora que a nossa que o box é que ele está testando mas seu comprimento ali então a gente vai colocar o personagem do lado direito mais um é um pouquinho para lá um pixel para lá para poder sair da colisão e agora a gente vai testar também por baixo e colocar o elze aqui eu posso colocar o elze aqui em cima ou embaixo tanto faz a linguagem se aceita que eu faço assim né é um else if agora a gente vai utilizar as variáveis que é o bx e o by que é o que mede o pneuzinho dele né a gente vai ignorar o corpo e vamos pegar só a parte do pneu que nem a gente fez no tutorialzinho joguinho de plataforma vou deixar o link para o pessoal dar uma olhada que é bacana também bom se aconteceu isso né ele tá colidindo e se for só a parte do pneu a gente vai posicionar a posição y do nosso robôzinho ela vai ser igual a posição y do nosso bloco menos o corpo dele né ou seja ele vai estar em cima do bloco joia joia então vamos aqui por lá fora a gente vai estar chamando a função de colisão hitbox e a gente envia o i que é o parâmetro que vai verificar qual dos blocos é qual dos três nesse caso e a gente está fazendo a colisão vamos testar aqui para ver se deu nenhum erro já joia colidindo aí com o bloco que tá com hit ativado beleza eu vou passar o outro para verdadeiro também ele vai pegar a cor joia joia aí colidindo pela esquerda colidindo pela direita funcionando o nosso sistema bom pra gente poder testar a colisão por cima a gente tem que fazer o sistema de pulo né então é bom pessoal prestar atenção que esse vai ser bem útil também vou colocar mais uma variável chamar de time action né a gente já tem o action ali que é boleano essa daqui é inteira ela vai começar com zero a gente tem o caindo vamos colocar uma variável chamada pulando também vai verificar se está caindo está pulando né tem que declarar ela aqui em cima de tipo boleana e aqui na função do controle nós vamos criar uma variável estática inteira vou chamar de p limite que é o limite do pulo né altura que ele vai pular a velocidade y começando ali com zero as duas e embaixo variáveis inteiras velocidade de subida é diferente a de cima da de baixo de cima são estáticas a de baixo são variáveis comuns velocidade de subida começa com 15 a gravidade ali com quatro esses valores a gente pode alterar para ele pular mais rápido pular mais devagar tudo aí é editável a gosto bom vou colocar aqui quando colocar pra cima né eu vou aumentar o tempo da animaçãozinha dele ter action mais mais se ela for maior que 50 eu vou chamar o action para verdadeiro e assim eu vou fazer animação do dele conectando né embaixo eu vou criar o sistema do pulo belezinha então vamos aqui se caso eu pressionar vou escolher aqui o espaço né pessoal pode escolher a tecla que quiser a gente pode até enviar isso como parâmetro vamos deixar simples aqui por enquanto se eu pressionei espaço e ele não está pulando pulando é falso a velocidade y também é falso é zero então eu vou ativar o pulo eu vou pegar a posição y que o personagem está e vou começar a contar o pulo dele a partir daí né vou guardar a posição y vai ser nosso pelo limite pulando vai passar a ser true ele não vai entrar mais aqui só quando é falso né então vamos para o próximo if se caso o pulando por verdadeiro agora ele está pulando ea posição y for maior que o limite menos sem esse valor aqui é a altura em que o objeto pode pular é até 100 pixels aí a gente pode alterar aqui o y vai estar recebendo a velocidade y ea velocidade y vai estar recebendo a velocidade e subida né v up invertida vai ser menos v up o eixo y é ao contrário a gente vai passar o caindo para verdadeiro agora ele vai poder cair está pulando né aqui embaixo se o caindo foi verdadeiro ea velocidade y não for menor que 30 a velocidade vai estar recebendo a gravidade e fica indo for verdadeiro né o y vai estar recebendo a velocidade y a gente vai passar o pulando para falso não tá mais pulando tá caindo né caso não caso nenhuma das opções lá em cima sejam verdadeiras o pulando vai voltar a ser falso a velocidade y vai voltar a ser zero vou passar o caindo para true está sempre caindo né aqui embaixo a gente vai alterar o tempo da animação ele está muito curto eu vou colocar aqui com 100 e embaixo 89 a divisão ali vai ser por 90 beleza isso aqui não faz parte do pulo ponto e vírgula aqui vamos compilar e executar beleza assim falta uma coisa ainda não é hoje aqui eu vou colocar o time action para zero e nosso código principal a gente vai ali na função hitbox se caso ele tiver pulando a gente vai acionar a variável caindo ela vai passar a ser verdadeira bom agora vou colocar ele pra cima para ver ele caindo né vamos testar jóia jóia pra ver que ele tá caindo a gravidade está funcionando bom agora pra gente fazer ele pular ou vim aqui na colisão por baixo vou passar o cair para falso e vou passar o caindo do timec para falso também jóia jóia agora tá funcionando tá pulando e tá caindo ele fica sobre o bloco né a posição do pneu dele é menor então ele para a mesma coisa para o piso né ele vai parar no piso a velocidade do pulo tá boa a altura tá boa bom vamos parar por aqui a gente fez bastante coisa espero que o pessoal tenha gostado não esqueçam de se inscrever no canal tem muita gente que assiste mas não tá inscrito ainda tranquilo a gente vai continuar ainda né colocar os áudios vou colocar melhorar o cenário até a próxima aí galera valeu